Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou fazer a colheita da super produção aí do pezinho de goiaba aqui do Cantinho de Casa plantado em vaso frutífero em vaso, produz 4 frutinhos aí, 5 frutinhos ou produz tanto que você pode até distribuir frutos aí pra molecada da vizinhança então vamos aqui pra colheita, vamos ver quantos frutinhos que eu vou colher aqui hoje aqui então chega de enrolação e vamos pro conteúdo consegui esse recipiente aí que eu colher, mas eu nem sei se ele vai ser suficiente aí pra eu pegar não essas aqui estavam no chão, ó então essas aqui eu nem vou dar pro pessoal não olha só meu pezinho de goiaba aí, ó plantado em apenas um vasinho de 40 litros então vamos começar a colheita, né? esse galho aqui tá com bastante, tá vendo? uma é a base dele não tá muito boa não uma duas deixar aqui no chão pra não ter perigo de tombar três quatro cinco aqui, ó seis sete tem mais uma goiaba desse lado aqui esse aqui não tá madura ainda oito oito vamos ver aqui nove dez vou deixar aqui por enquanto onze doze 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 umas mais altas ali vai ser um pouquinho mais difícil de colher treze ó até caiu quatorze essa aqui caiu ó vou pegar elas aqui tá chovendo bastante aqui em BH olha só como que encheu a vasilha ó e tem muito mais goiaba pessoal é impressionante desde que eu parei de usar aí adubação química e comecei a usar os ciclos de adubação olha que coisa fantástica pessoal nunca produziu tanta goiaba aqui no cantinho de casa vocês podem consultar aí os vídeos anteriores que vocês vão poder conferir vá pra ver se a minha goiabinha aqui tá docinha nossa pessoal maravilhoso agora vou distribuir aqui um bocado de goiaba aqui pra molecada da rua que eu tenho certeza que eles vão adorar então aquele abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau